Fala pessoal, bom dia a todos aí, estamos aqui hoje, vou mostrar para vocês como é o sincronismo do motor 2.4 da Freeman, entendeu? O sistema desse motor aqui é muito semelhante ao do Compass 2.0, entendeu? É idêntico, porque apesar do motor ser 2.4, o desenho dele é o motor mundial aí, bem conhecido, mesmo princípio também, por isso que eu coloquei no título aí, beleza? Vamos lá então, esse aqui é um Freeman 2.4, Compass 2.0, o mesmo sistema, vamos lá. Aqui em cima a gente tem as duas polias, você tem que se atentar ao quê? Esse ponto desse motor, ele se refere-se à marcação que tem na corrente, que o dente é diferente, está vendo aqui, casando com essa marcação da polia, certo? Para você ver que está o dente, certo? Casando com a polia aqui. De cá também a gente tem um dente de outra cor também, certo? Olha para vocês verem, olha. A corolação do dente é diferente, está vendo? Casa com a polia. No meio, tem uma referência para você deixar as polias. Vou agachar aqui para ficar mais fácil, como vocês podem ver ali, olha. Lá no meio, você pode observar que tem aqui, olha. O pique da polia, que tem um tracinho, olha, ele fica faciando com o cabeçote. Do outro lado vai ter outro pique, ele fica também faciando com o cabeçote, certo? Olha lá, observa, você viu? Faciando com o cabeçote, faciando com o cabeçote. Todos os dois coletores, coletor de admissão e coletor de escape. Beleza? Entendeu? Elas ficam faciando para te dar uma referência e o dente da corrente coincidindo com a marca da polia. Muito cuidado para você não montar errado, certo? Vamos lá embaixo agora. Aqui embaixo você vai deixar a opção em PMS, entendeu? Vila brequinha em PMS. Você vai ver aqui, olha, na polia menor, dentada, que é onde trabalha aqui a corrente externa, porque esse motor tem duas correntes. Tem que lembrar que tem a da bomba de óleo também. Você vai ver que tem uma marcação aqui na polia. Também tem esse pininho aqui. Esse pininho aqui, você vai ver que tem aqui, olha, um pino macho também aqui, que é onde casa com a marcação da corrente, com o dente diferente da corrente. Vai lá para vocês verem, olha. Olha lá, está vendo que eu estou com a fenda? Vou chegar mais perto para vocês verem, olha lá. Pode observar essa marcaçãozinha, certo? Coincidindo com o dente da corrente, que é diferente dos outros. Olha para você ver. Ela é diferente dos outros dentes, justamente para quê? É ele que faz o sincronismo do motor, beleza? Agora vamos para um detalhe importante. Essa é a corrente da distribuição que vai para os comandos. Esse motor tem outra corrente de baixo também, que vai para a bomba de óleo. Ela também tem um ponto. Vocês também têm que se atentarem a isso. O ponto dela é bem tranquilo, está vendo a marcação aqui em cima? O mesmo princípio, a marcação aqui em cima tem um pininho. Esse pininho encaixa aqui no dente marcado da corrente, correto? No dente marcado da corrente. E aqui embaixo na bomba de óleo, segue o mesmo princípio, tá? A bomba de óleo, a engrenagem dela, coincidindo com o pino da corrente aqui, olha. Com o elo da corrente, que é diferente dos outros. Olha para vocês verem. Coincidindo com a marcação da bomba de óleo. Por que que esse ponto é assim, olha. Por que que tem ponto na bomba de óleo? Porque essa bomba de óleo, ela também faz o papel de contrabalanço do motor, entendeu? Além dela, tem uns pesos que faz o que? O contrabalanço para evitar as vibrações dentro do motor, beleza? Para diminuir. Detalhe importante. Na hora de você travar o esticador, você arruma um pininho. Eu arrumei aqui, olha, o maraminho, igual ao original. Ferramenta específica para você travar o esticador. Na hora de você tirar a corrente, certo? Que aí o esticador aqui fica travado e fechado. Tem perigo dele estourar. Traver o esticador fica mais fácil para montar também o guia da corrente. E traver o esticador de cima também, beleza? Então é uma dica rápida para vocês, certo? Espero ter ajudado vocês aí na dúvida aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço a vocês aí. Beleza? Grande abraço, pessoal. Posição do comando, para vocês verem como é que ficou. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço.